Bom, nós vamos conversarmos com o mais recente literário de Jaraguá do Sul, o escritor Patrick Vesoslovski e ele vai abordar a apresentação de sua obra, que se chama-se Gabriel. Patrick, com a palavra, apresente sua obra literária para a comunidade de Jaraguá do Sul que foi lançado no Museu Histórico Emílio da Silva, dia 7 de novembro. Esse aqui é Gabriel, é um romance policial que trata de um policial quase aposentado que se encontra preso num lugar que ele não sabe como que ele chegou, por que que ele está lá e ele começa a buscar respostas e se encontra no meio de um jogo em que ele vai ter que aprender como sobreviver e como encontrar respostas de por que ele está lá e como fazer para sobreviver. Certo. A ambientação, existe uma cronologia, existe um espaço físico onde você desenrolou o enredo literário? Eu não descrevo o local exato onde a história acontece, mas eu cito a Serra do Rio do Rastro, onde acontece um dos eventos na história. Então, a história, na minha cabeça, ela acontece em algum lugar por perto, aqui em Jaraguá, mas eu não defino que lugar que acontece exatamente. Isso. Como é que nasceu essa obra na sua mente? Olha, ela nasceu de uma mistura de várias histórias que eu já li e histórias que eu desejo criar, né? Porque eu sou muito fã de Stephen King e de Agatha Christie, então esses autores me inspiraram bastante para escrever esse romance. Muito bem. E você estudou aonde aqui em Jaraguá do Sul? Quem é você aqui dentro do contexto de Jaraguá do Sul? Eu estudei no Abdomo Batista, mas eu comecei a estudar no Miguel Couto, em Xeredo, porque eu havia nascido aqui em Jaraguá e morei boa parte da minha infância em Xeredo. Então, eu estudei bastante no Miguel Couto. Olha só. E depois o ensino superior foi aonde? Na Anhanguera, aqui em Jaraguá mesmo. Eu cursei logística e agora estou fazendo letras, que é para fazer jus ao título de escritor. Certo. Muito bem. E para quem é recomendado esta literatura? Para todas as pessoas que gostam de um bom suspense, vão gostar de Gabriel. Certo. A experiência que ocorreu sábado, qual a importância do Museu Emílio da Silva estar comprometido com a nova geração de escritores? Foi ótimo. É muito bom dar espaço para novos escritores e o espaço lá é magnífico. Foi um evento realmente muito bonito e estava tudo muito organizado. Foi realmente lindo. Certo. O que você promete para os seus leitores, seus seguidores, em termos de literatura? Você já tem em mente um projeto literário? Sim. Eu tenho um próximo romance que eu pretendo lançar ano que vem. Ele ainda está na minha cabeça, mas em breve ele será escrito. Então, está certo. Qual a sua mensagem para as pessoas que querem iniciar na vida de escritor? Leiam bastante. É a única forma. Leiam o que você gosta, o que não gosta. Todo tipo de literatura. Então, está certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.